Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao 12º episódio dos nossos encontros ambientais, esse nosso encontro toda quinta às 20 horas para ter aquele papo cabeça sobre botânica, sobre meio ambiente, eu com a minha, agora eu acertei, com a minha araucária aqui ao fundo, embelezando esse espaço, hoje vai ser um papo fantástico, né, vamos falar de aráceas, vamos falar de plantas suculentas, que coisa mais gostosa que é, né, eu tenho o prazer de receber um parceiro, um colega, que faz um trabalho incrível para quem não conhece, a gente fez as divulgações nos últimos dias, eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Samuel, ele é um botânico no apartamento, eu sou o botânico lá na roça, lá no meio do mato, e o Samuel, ele é o botânico no apartamento, eu achei, a gente conversou com, conversamos previamente, falou, pô, meu, você tá, eu tô no meio do mato e ele tá lá na Urban Jungle, que ele vai comentar com a gente sobre tudo isso, que bacana, né, eu queria saber, pessoal, se vocês estão me escutando bem, se o áudio está legal, se o vídeo, né, está ok, deixa um comentário aí no chat, pessoal, por favor, né, começando aqui mais um encontro, obrigado a todos pela presença, espero que seja um bate-papo bacana aqui, nessa uma hora aí, pra gente falar sobre uma série de ideias, nos últimos encontros a gente tem compartilhado um conteúdo riquíssimo, e hoje não será diferente, né, acho que esses bate-papos são momentos pra que a gente possa conversar sobre um assunto, escolher um tema, abordar, interagir aqui no chat, isso tudo é muito importante, e eu acho que, sem dúvida alguma, a internet nos oferece essa condição, certo? Então, eu acho que isso é muito bacana, vamos ser chegando, compartilhando a live, sempre eu deixo esse recado no início, né, inscrevam-se no canal da Brasil Bioma, pra quem está chegando agora, conhecendo, o canal tem, eu produzo vídeos desde 2014, né, sobre botânica, identificação de plantas, meio ambiente, restauração ecológica, uma série de assuntos relacionados à área ambiental, fica o convite pra você, pra que você, ainda você não está inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, passe a acompanhar nossas redes também, arroba Brasil Bioma, pra você que é consultor ambiental e ainda não se inscreveu, na semana de lives, do dia 3 ao dia 9 de agosto, lives todo dia, às 17 horas, horário de Brasília, um evento muito bacana, está abaixo do vídeo, tá bom? Abaixo do vídeo pra vocês se inscreverem. Pessoal, então, vamos lá, eu vou chamar aqui o meu amigo Samuel, deixa eu compartilhar a tela, como vai Samuel, boa noite? Olá pessoas, tudo bem, gente? Maravilha, muito obrigado por ter feito. O áudio tá beleza? Olha, por aqui, pra mim, tá tudo certinho, tá tudo certinho. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, viu, Samuel? É um prazer, Rodrigo, sempre quis participar, com certeza, você é um outro botânico que tá aqui no YouTube também, isso é muito bom, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que ser pra se valorizar, isso é muito bom. Recentemente, nós fizemos uma live com o Henrique, né? E eu acho que foi bem bacana isso, não existem muitos canais pra falar de botânica na internet, e eu acho que, sem dúvida alguma, esse é um espaço bacana, eu agradeço, mas você quer que eu te chame de Samuel ou de botânico no apartamento? Não, pode ser Samuel. Bacana, muito legal. Eu acho que essa live, ela é bem interessante, né, Samuel? Porque é o que a gente tava conversando, né? Eu tenho a minha atuação, ela é mais na parte do licenciamento, consultoria, identificação de plantas, né? Mas eu tenho uma interface muito relevante em relação à aplicação botânica, né? Então, você pegar uma espécie nativa, fazer o que com ela, né? O que a gente pode fazer com as espécies? Recentemente, nós recebemos o Ricardo Cardim, que também tem uma atuação muito destacada na área de paisagismo e tudo, e ele milita muito com essa coisa de usar a planta nativa, ele conhece o mercado, e você também, né? Você tá numa outra, você tá mais num pé na academia, e isso que eu acho um barato, né? Você trazer o conhecimento científico através de vídeos fantásticos, serenos, né? Vídeos que você olha, você fica ouvindo, escutando, é aquele conteúdo que você consegue falar de taxonomia de um jeito tranquilo e sereno, né? Que bacana isso, cara. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Mas então, é interessante, essa é a proposta do canal mesmo, né? A gente, eu tento trazer sempre o conhecimento científico aplicado à jardinagem. Então, não é simplesmente assim, ah, eu já cultivo essa planta há 20 anos, e é assim que funciona no meu cultivo. Não, eu vou mais a fundo, eu sempre pego o artigo científico e mostro o que que já foi feito de pesquisa sobre aquele assunto, e como que a gente pode aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia da jardinagem. E aí, é fantástico, o pessoal gosta muito mesmo. Bacana, bacana. E além do canal, Samuel, o que que você faz? Então, eu sou biólogo, né? Sou professor de biologia no Cefete MG, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, sou professor efetivo lá, e eu fiz mestrado e doutorado em biologia vegetal, mas na área da anatomia vegetal. Eu pesquisei galhas no meu doutorado, no meu mestrado, né? Galhas de Rolina e Laurifolia, Manonasa. E aí, de repente, surgiu a ideia do canal, e aí nós montamos o canal, o Instagram, tudo junto, né? E aí os dois vieram crescendo juntos. Agora a gente também tá com o TikTok, que é mais uma... É meio que uma brincadeira, mas tem coisa séria também, né? Mas a gente tá aí investindo nessas redes sociais todas. E aí você se esconde em meio às suas araças, né? Literalmente. Gente, o último vídeo, literalmente, eu saí escondido e terminei escondido. Porque a gente mora numa floresta urbana, né? Atualmente, esse apartamento onde eu tô morando, eu mudei pra cá em dezembro do ano passado. Então, a parte interna dele não está com muitas plantas ainda, né? Então, a gente não tem igual era no outro apartamento, que era lotado dentro dele. Aqui, o dentro é um pouquinho fora, porque é uma área privativa, onde as plantas estão agora. Porque teve coisas aleatórias, né? Uma estante que tem que chegar, um móvel que tem que chegar, pra gente colocar as plantas aqui. Porque eu tenho os bichinhos felinos aqui, ó. E a gente tem que proteger as plantas deles também, e eles das plantas, né? E você já fez um levantamento florístico de quantas espécies você tem no seu apartamento? Olha, eu acho que eu parei no número mil, sabe? Espécies? É. Puxa, no seu apartamento você tem mil espécies? Sim, mais de mil. Na realidade, de suculentas, eu tenho, com certeza, mais de 500 espécies. E aí, tem salampai, tem begônia, tem arace, tem... Nossa, é muita coisa. Então, você tem que publicar a sua lista florística da sua casa. Seria bem interessante mesmo. Mas e aí, muitas são nativas, porque isso é uma coisa que a gente quer abordar hoje aqui, né, Samuel? Que a gente fala muito, ai, poxa vida, nós vivemos no país da biodiversidade, e nós fazemos o nosso paisagismo com plantas exóticas. Inclusive, eu recebi uma crítica de um arquiteto, até fiz uma crítica, na verdade, aos arquitetos. E eu vi a mensagem dela, ainda não respondi, porque eu fiquei pensando. Porque a questão é, muito do paisagismo é feito por arquitetos que não têm uma base botânica, eles não entendem muito bem o que... Não é por fragilidade, não, porque eles não tiveram isso na faculdade, na carreira, e eu acho que isso é uma... Tem muito arquiteto que está desenvolvendo essa vertente, né, de você trabalhar, fazer um paisagismo mais sustentável, mais funcional. E aí a gente... O que você tem? Você estuda bastante as plantas suculentas, né, e no Brasil há muitas suculentas nativas, você gosta muito das arace, o que você enxerga em relação à utilização dessas plantas no paisagismo? Em que pé que nós estamos? Pois é, isso aí é uma... Como a gente poderia dizer, é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que tem o ponto positivo da utilização de espécies nacionais no nosso cultivo, na jardinagem, existe o problema do extrativismo, né? Que, inclusive, é o grande mote da nossa discussão aqui. Até que ponto eu ter uma planta nativa dentro da minha casa interfere ou não no meio ambiente, né? Então, acho que a gente poderia ir para um exemplo clássico aqui que todo mundo já ouviu falar do cacto coroa de frade, né? Que é um cacto nativo da caatinga brasileira. Muita gente deseja ter esse cacto em casa, muita gente tem esse cacto em casa, só que muita gente comprou na floricultura, como foi o meu caso. No início do canal eu adquiri uma floricultura grandão já, ele tinha já uns 20 centímetros, 25 centímetros de diâmetro, bem grande. Mas, várias pessoas que eu acompanho, por exemplo, no Facebook, em alguns grupos de discussão de plantas, um belo dia a pessoa postou lá, olha só, eu estava passeando pela Bahia e olha o que eu coloquei na caçamba da minha caminhonete. Aí tinha lá 20 cactos coroa de frade, grandes. E aí eu fiquei assim, nossa, mas espera aí, o meu lado botânico fica assim, isso está certo ou está errado? O meu lado cultivador fica, isso está certo ou está errado, né? O meu lado colecionador. E aí eu fui estudar. E eu vou por essa base sempre, né? Eu sempre tento estudar para não falar bobagem depois, né? O cacto coroa de frade é um dos cactos, depois a gente até tem que falar disso, né? Das terminologias, mas até onde eu entenda, ele é um cacto ameaçado de extinção, ele é uma espécie ameaçada. Então, retirar da natureza pode parecer, ah, mas tem tanto lá, eu estava até pisando neles, mas é importante que haja essa grande quantidade para que haja reprodução cruzada, para que haja variabilidade genética e para que aquela planta continue nativa daquele lugar e não ameaçada de extinção e não extinta, né? O que pode acontecer às vezes também. Então, é muito complicado, porque retirar uma espécie da natureza e levar para dentro da sua casa, para a maioria das pessoas, parece uma coisa inocente, uma coisa... Mas é só uma plantinha, gente! Está lá na árvore! O que é que tem eu levar para a minha casa? Mas não é bem assim. Existem espécies super ameaçadas, aí você depois explica para nós as terminologias, né? Mas espécies que, se eu retirar, eu posso estar retirando um dos últimos indivíduos dela daquele lugar. E realmente o levantamento florístico, que é muito importante para isso, né? Que é uma das coisas que você faz, inclusive, para a gente saber o endemismo, que planta que está, que é nativa daquela região, que só tem naquela região, que tem que preservar aquela região, né? Então, isso é realmente fundamental. Então, é muito legal eu pensar nisso, porque eu lido o tempo todo com esse antagonismo, ou paradoxo, eu diria até, que é o paradoxo de eu quero muito uma planta, mas eu não quero tirar aquela planta da natureza. Isso é muito interessante. Exato. Sem dúvida. A gente vai falar sobre as espécies ameaçadas. Até o Cícero, ele traz uma pergunta aqui, né? Onde se tem mercado de plantas raras? Não existe um mercado? O mercado é ilegal, na verdade, hoje, né? Ele não se tem. E eu acho que isso, na verdade, isso era uma outra pergunta para eu te fazer, de repente, se você conhece alguma forma de clonagem, né? Porque, poxa, eu enxergo um potencial aí de aproveitamento da flora, mas desde que seja feito com critérios, né? Porque uma coisa, só para mim passar a palavra para ti, é uma coisa você achar uma espécie de árvore rara. Aí, o que você faz? Você coleta a semente da árvore e a planta fica lá, não é? Agora, e a árvore você não consegue pegar. Uma árvore colocada aí de casa. Por questões óbvias, né? Agora, você pega uma bromélia ameaçada, um cacto, um ripsales, você estava comentando comigo, de um ripsales, a própria coroa de frade, que são plantas de pequeno pote, são ervas, são epígles e tudo. E ainda mais, né? Você pegar uma semente de uma... É dificílimo você pegar uma semente de uma bromélia, né? De uma orquídea, fazer germinar. É muito, é outra ordem de grandeza, de tempo, não é, Samuel? Então, assim, para as árvores, a gente consegue fazer um programa de produção de sementes. Agora, para as plantas, das plantas de pequeno pote, isso é muito difícil, né? É, e aí, realmente, uma das intenções das pesquisas é tentar fazer, conciliar mesmo, essa ideia do extrativismo com a jardinagem no sentido do cultivo de células, cultivo de tecidos em laboratório, né? A cultura de tecidos realmente poderia salvar muito essa questão do extrativismo, diminuir, perdão, muito extrativismo, né? Tem uma equeveria, por exemplo, que é muito famosa, que é super desejada pelos colecionadores, que é a equeveria laui. Ela é branca. Essa daqui que eu tenho, porque eu não tenho a laui, essa daqui que eu tenho é uma híbrida da laui. Essa daqui é a equeveria cali argêntia. Essa cali argêntia é híbrida dessa daí que eu estou comentando, que é a laui. A laui é uma planta nativa do México. E eu li um artigo de levantamento florístico sobre ela, que ela praticamente está extinta na natureza. Ou seja, ela tem tudo quanto é floricultura que vende suculenta, mas ela é praticamente uma planta extinta da natureza. E quando você olha aquela planta da floricultura, você pensa, mas como é que ela está aqui se ela não está na natureza? Como eu consigo ter essa planta na minha casa se ela não está na mais? E aí, qual que é uma das intenções? A cultura de tecidos, que é a retirada, para quem não entende isso, a gente pega um tecido meristemático, que é um tecido que vai gerar novas células, novas folhas, brotos, raízes das plantas, e cultiva isso em um meio específico de cultura, numa temperatura adequada, e faz a multiplicação dessa célula. E com isso, você consegue gerar vários filhotes, né? Várias mudas, vários clones daquela planta original. Isso é clonagem. É igual fazer uma mudinha, só que é um processo em nível tecidual, em nível celular, né? Aí, no final das contas, você conseguiria multiplicar muito essas plantas. Sabe que planta muito famosa no Brasil, em tudo quanto é casa que tem, eu tenho certeza que você tem na sua casa, você que está acompanhando a gente, é o antúrio. O antúrio é uma planta super famosa, o antúrio comum, né? O antúrio andreano é tão comum, e ele é multiplicado de forma, através de cultura de tecidos, pelo velho em Olambra. Então, eles fazem isso lá em Olambra, multiplicam em larga escala, e o antúrio consegue sair baratinho por causa disso. E essa espécie de antúrio é nativo? O antúrio é nativo da Colômbia, e aí, eu não consigo encontrar, eu já até tentei achar essas informações, de como a planta chegou na floricultura, né? Qual foi a cadeia de extrativismo, quem pegou, quem levou, quem multiplicou. É muito difícil, eu não consigo encontrar essas informações técnicas, né? De onde veio aquela planta, no sentido da sua cadeia de produção. Mas que os antúrios são nativos da Colômbia, o principal país que tem antúrio na natureza, é a Colômbia. Esse especificamente é de lá, né? O antúrio andreano. E, como ele veio pra cá, não sei, mas ele tá sendo multiplicado aqui, e isso, obviamente, reduz o extrativismo na outra ponta dessa cadeia de produção. E isso é muito bom, né? Entendi, eu perguntei, porque existem muitas arácias nativas do Brasil, né? E não tem cultura de tecido de arácias, exceto do antúrio, até hoje. Não tem. Mas existe alguma peculiaridade das espécies nativas, de alguma questão genética, que impede alguma coisa assim? Ó, um amigo meu, paisagista, que tem um laboratório, ele já começou a fazer um pouco de cultura de tecidos, ele disse, aí eu não sei, também por artigos, né? É conversa de amigo. Que não tem um protocolo ainda firmado que seja geral para zarace. Então, teoricamente, teria que montar um protocolo por espécie. E isso é o que é o mais complicado. Entendeu? Entendi. Entendi. Legal, bacana. Eu acho que essa é uma questão importante, acho que é legal a gente falar um pouquinho, né? Dessa questão da planta rara. Porque nem toda planta rara, ela é ameaçada de extinção, né? Eu acho que isso é importante. Inclusive, pessoal, para vocês que estão nos assistindo, eu coloquei abaixo do vídeo um link para vocês obterem o livro vermelho da flora brasileira, né? Que é, basicamente, vocês cliquem, é um e-book gratuito, ele é disponibilizado pelo CNC Flora, né? O Centro Nacional de Conservação da Flora, trabalho muito bacana, capitaneado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E isso é importante, tem plantas que são naturalmente raras e não são ameaçadas. Existe nesse e-book, tem o capítulo 5, se vocês quiserem dar uma olhada, eles explicam de uma forma bem esquemática como que funciona isso. Ah, como que eu sei que uma planta é ameaçada, né, Samuel? É difícil, né? Da gente... Nós, leigos, a gente não... Para você ter essa informação, você precisa estudar o grupo. Você tem que ser taxonomista do grupo, reconhecer a planta no campo, né? E também saber a sua distribuição geográfica, o seu padrão de distribuição, para conseguir determinar. Existem alguns critérios, existem vários. Por exemplo, em quanto tempo uma planta deixou de ser coletada, incorporada em herbário? Isso é um critério. A distribuição geográfica também é um critério. A sua especificidade pelo habitat. Ah, existe uma planta que ela só ocorre no pico de não sei das quantas, né? No pico do corcovado. Puxa vida, olha só. Essa é uma planta que tem um potencial, uma importância para a conservação gigante. A coroa de frade, por exemplo, ela é uma planta endêmica do Nordeste, né? Mas ela não tem um padrão de distribuição reduzido. Só que a coleta, né? O extrativismo exacerbado, ele vai enfraquecendo a estrutura da população, que é o que o Samoa falou. A questão genética. A araucária também é um caso crasso, né? A araucária foi muito explorada para a produção de madeira, né? E ela é uma espécie ameaçada, uma espécie arbórea. Você vai para o sul, você encontra, mas a estrutura da população fica fragilizada. Porque deixa de ter plantas adultas e por aí vai. Então, acho que esse é um material muito bacana para vocês entenderem. E aí tem algumas escalas. Existe aquela que é vulnerável. Existe, primeiro, aquela planta que tem deficiência de dados, né? Que o pessoal... É uma forma que o pessoal acha assim, ah, eu não tenho dados suficientes da espécie para dizer se ela está ou não ameaçada. Então, eles colocam lá como DD, deficiência de dados. Aí tem aquelas plantas que são as vulneráveis, criticamente em perigo, em perigo. Então, você tem uma escala e aí é a partir desses critérios. Os taxonomistas se interagem, discutem, porque isso é algo muito complicado e geralmente... Eu até brinco. Fiz uma live recentemente com o professor Vinícius. Muitas vezes, os taxonomistas do mesmo grupo não entram em acordo, né? E isso não é algo raro, né? Ah, eu não concordo com a identificação dele e por aí vai. Aquela coisa toda. Mas eu acho que isso é um ponto muito importante, né, Samuel? Porque leva a uma... A gente poder dar valor à flora brasileira. Que eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é importante, né? E isso também tem um outro lado, que é a questão da conscientização. Eu acho que hoje as pessoas... Eu queria que você falasse um pouquinho do Urban Jungle. Depois do que você falou, eu falei, pô, vou atrás para ver o que é isso. Eu não confesso, não não tinha ouvido falar. E é um movimento, né? É um movimento de trazer as plantas, de cultivar. Como que surgiu esse movimento? Nossa, olha só. O movimento do Urban Jungle, eu não me lembro o ano exato que surgiu, mas não foi no Brasil, tanto que o nome é em inglês, né? Surgiu nos Estados Unidos e na Europa, na ideia de você trazer para dentro da sua casa o verde. Mas não só numa parede pintada de verde, mas de verdade morar numa floresta. O Urban Jungle hoje parou de ser simplesmente a ideia de cultivar plantas em apartamento. Passou a ser um estilo de vida. Não é só decoração, não é só jardinagem. você depende, você mora, você faz toda a sua rotina baseada nas plantas que você tem. Então é realmente um estilo de vida no final das contas. Então tem lá nos vídeos antigos do meu canal que eu mostro dentro do apartamento lotado de planta e as pessoas não acreditavam que aquilo conseguia sobreviver lá. O pessoal só conseguiu acreditar ao longo de todo o tempo de canal falando, gente, a planta está lá mesmo, né? Parecia que eu pegava ela na floricultura, montava um cenário e filmava. Não, realmente é aquilo mesmo, é possível. Graças a todo conhecimento científico que sempre existe e é divulgado. Iluminação, regas, substrato adequado, vaso adequado, adubação, os preceitos básicos da jardinagem aplicados àquele ambiente que eu tinha. O que eu tenho agora é diferente. Então as plantas estão do lado de fora numa área toda aberta que eu tive que cobrir o sol para que aquelas plantas de sombra não queimassem, né? Então essa ideia da urban jungle não só traz as plantas, mas traz também elementos de decoração. Então não raro você vai ver isso, ó. Vai ter lá um leque, vai ter um quadro misturado com planta, atrás das plantas tem um quadro e tem plantas em diferentes níveis, o que simula inclusive uma floresta. Então a gente coloca plantas, é, por exemplo, esse aqui, ó. A gente pega, por exemplo, um ripsalis, que é o cacto macarrão, esse daqui é o ripsalis filocarpa. Então ele fica lá de pendurado, por exemplo, representando a ideia de plantas epífitas, né? Então você tem salambaias, aí você tem plantas mais de sub-bosque e assim por diante. É um processo bem interessante mesmo que virou, no final das contas, um estilo de vida. E bromélias, você possui? Eu tenho só uma tilândese barba de velho. Não, tem três tilândeses aqui em casa. Tem três tilândeses que eu ganhei de presente, na realidade. Porque teve uma dúvida aqui que o José Marcos trouxe da questão da bromélia com a Aedes aegypti. Você já abordou isso em um vídeo teu? Não, mas tem. No ambiente urbano isso é algo complicado, né? Eu acho que vale a pena a gente abordar um pouco, porque no ambiente rural a gente sabe numa floresta que existe todo um sistema vivo que, né, você tem microambientes ali, o sapinho que está ali para ajudar, né, na não-proliferação. E o que você aborda, como você aborda nos vídeos, o pessoal que gosta de bromélias? Então, olha só, excelente pergunta. Eu já pesquisei a fundo mesmo essa questão das bromélias. Existem vários tipos de bromélias. As tilândes não entram nesse caso porque elas não acumulam água, né? Sim, sim. Então, as tilândes é principalmente do gênero equimeia, essas aí realmente acabam acumulando muita água. E muita gente tem pânico, né? No início, quando, assim, teve um grande surto de pessoas com dengue e que os criatórios, que quando as prefeituras ainda não tinham nem toda essa campanha que tem hoje em dia, né? A galera começou a destruir bromélias de jardins, começou a arrancar as bromélias, jogar fora mesmo, falando, não, isso prolifera mosquito da dengue. Eu não me lembro exatamente se foi Fiocruz ou se foi Funed, mas acho que foi Fiocruz. É Fiocruz, com certeza. Fez uma pesquisa muito detalhada. Gente, se não foi Fiocruz, me perdoe, mas alguma instituição importante de significância científica fez uma pesquisa na qual eles verificaram que não existe uma correlação direta entre a quantidade de criatórios que são essas pocinhas de água nas bromélias, o copo de água nas bromélias, com proliferação de mosquito da dengue. O Aedes, o Aedes aegypti, não prolifera na água de bromélias. Comprovaram isso cientificamente, tá? Alguma coisa deve existir ali que inibe a proliferação, que inibe a uviposição, as fêmeas não chegam para botar e se botam os filhotes não desenvolvem também. Então, isso é comprovado. Bromélia não prolifera mosquito da dengue mesmo. Que legal. Eu acho que isso é muito importante você abordar nos seus vídeos porque existe uma outra visão geral de que, assim, planta nativa chama abelha, chama bicho e uma planta exótica porque, sei lá, ela vem de fora, ela vem da Europa, né? Pô, é mais recontada, né? Ou vem da China, né? Que China, sei lá. Não tem isso? O pessoal comenta isso contigo também? acredita que eu fiz um vídeo que acho que ele é intitulado é um apartamento ou é uma floresta? Que é o vídeo que eu apresento a essa minha urban jungle, né? Vários comentários... Vários não, não vou ser desonesto, né? Dois comentários, duas pessoas comentaram assim nossa, deve ter até sapo aí no meio disso. E a outra, credo, jamais eu vou querer isso na minha vida. Você deve conviver com os mosquitos. Gente, não, isso não acontece. É um ambiente controlado, né? A gente controla a rega e tudo mais. Não tem uma cobra ali escondida, uma onça atrás da outra planta, não. Não é assim, né? Então, realmente, não tem esse problema. É tudo controlado. Claro, pragas existem, elas vêm com vento, coxonilhas, pulgões e tudo mais. Mas nada grave assim. Sem dúvida, sem dúvida. O Cícero trouxe aqui a Dicsonia Seloviana. Por que não se vende mudas? Ou se autoriza a coleta de mudas em terrenos que vão ter construções? É, sem dúvida. O botânico taxonomista a Dicsonia é o chaxim, né? Isso, exato. Um deles é o chaxim que é o mais usado. É o feto arborescente, é o que a gente usa como substrato. Eu falo que tinha, eu sei que tem dois gêneros, né? Eu nunca lembro qual que era o... É, tem, tem, por exemplo, tem o gênero ciatea, tem o gênero alçófila, que são gêneros de samambaias que são, possuem o porte arborescente, né? São as fetos arborescentes. E aí tem um problema, porque aí quem não sabe a identificação, quando olha um feto arborescente num lote que vai ser exprimido, se coloca lá Dicsonia celoviana, é um problema, porque o órgão ambiental também não tem lá aquele conhecimento e identificação. E aí vai, não, não pode, porque tal. E muda de samambai é uma coisa difícil, né? Ainda mais de samambai mas o meristema tá só lá em cima, né? O problema maior é que você tem um meristema ativo nessa samambaia. E ela não rebrota, né? Ela não rebrota, então é difícil, acho que é muito difícil a gente conseguir produzir samambaia desse tipo, eu acho que teria que fazer de alguma técnica melhor, assim, porque as plantas, sem dúvida alguma, são muito difíceis de serem comercializadas, né? Miguel, inclusive... Pode terminar. Vamos, depois a gente volta. Inclusive as bromélias imperiais alcantárias usadas em paisaginos infelizmente quase sempre são extraídas da natureza que é aquilo que você comentou no início, né? Muito complicado. Eu vi aqui uma mensagem do... Fica à vontade. Do Marcão Viana falando da Webelmania. Foi exatamente o cacto que eu comentei com você hoje à tarde, né? Gente, a Webelmania pectinífera é um cacto nativo de Minas Gerais. Ele só tem em Minas. Ele é endêmico, né? De que tipo de vegetação? De campo rupestre? De serrado. É, campo rupestre. É serrado, né? Mas especificamente campo rupestre. E aí, eu não sei a terminologia técnica, tá? O taxonomista. Se ela é ameaçada, se é em via de extinção, se é... Eu não sei exatamente a terminologia, mas eu sei que ela é uma espécie que tem pouca quantidade aqui. E é proibido retirada dela da natureza. Mas aí, um belo dia, eu passeando pela internet, tô olhando um vídeo lá da Tailândia. Nossa, que legal. Um vídeo da Tailândia. Vamos ver as plantas que tem na Tailândia. O Webelmania pectinífera. Aí eu... Gente, o que que esse cacto foi fazer lá, né? Aí você pensa, como isso foi possível um cacto de Minas Gerais estar lá? E não era um, não. Não era três. Era uma bancada desse cacto. A princípio, eu penso, alguém deve ter levado um, alguém deve ter levado, sei lá, cinco, multiplicaram. Positivo por um lado, negativo pelo outro da retirada, né? Então, eu acho que é nessa hora que a gente tem que valorizar muito a questão da pesquisa científica. É valorizar a biotecnologia, as pessoas que estão pesquisando, cultura de tecido, pra multiplicação de plantas de interesse comercial. A botânica associada à economia, nessa hora, é essencial pra preservação ambiental. é genial se isso acontecer, né? Aí, aproveitando aqui, Rodrigo, que eu até mostrei nele já, esse danadinho aqui, que é o Ripsalis pilocarpa, ele tem esse nome, ele não tá com frutinhos, não, mas dá pra vocês verem que ele é bem peludinho, né? Na ponta, vou colocar a minha mão aqui. Não sei se vai estar focando. Ah, tá focando. Bem peludinho, pelos brancos, parece, né? Os tricomas meio branquiçados, né? E nessas pontinhas nascem as flores e das flores nascem os frutos que são bem peludinhos. Daí o nome pilocarpa, né? Fruto peludo. Esse cacto está na lista do livro vermelho. Olha que coisa mais chocante. Se você for em qualquer floricultura que venda qualquer tipo de suculenta no Brasil, tem desse cacto disponível pra venda. Mas ele está no livro vermelho. Então, isso é um impasse, né? Olha que coisa esquisita. Como que pode ser tão abundante na venda e tão em pequena quantidade assim na natureza, né? Isso é muito estranho. E esse cacto, ele tem... Qual é a distribuição dele? Você sabe? Mata Atlântica brasileira. Mata Atlântica. Gênero Ripsalis. Gênero Ripsalis, Lepismium, Aciora, Esclumbergera e Epifilum são cactos epífitas de Mata Atlântica, principalmente. Ou Mata Zombrófilas, né? Em geral. Não só Atlântica. Mas eles são cargos de regiões de umidade. Muita umidade. Certo. E você tem conhecimento se eles são de ampla distribuição? Se é bem raro? Não. É abondante? Ampla distribuição. Mesmo assim, ainda entrou para o livro vermelho de espécies aleatadas. Entendi. Eu fui dar uma olhadinha aqui na listagem do Ibama. Aqui você citou aquela... o Ibelmania pectinifer é uma espécie que está em perigo de extinção. Em perigo. Está lá na Tailândia bonitona. E o que isso significa? Em perigo de extinção. O que quer dizer? Em perigo, ela tem aí uma... Ela tem baixa distribuição. Ela tem uma distribuição geográfica muito rara. Uma quantidade de indivíduos, populações conhecidas, baixa. Então você tem uma população que sofre. E ela é de uma área restrita, como você disse, é uma planta endêmica do cerrado rupestre. Então ela está naturalmente numa região específica, poucas populações conhecidas. Então ela já está lá no nível acima. Então, vulnerável em perigo. Ela já está no segundo nível de crítica à extinção. Isso aí é muito importante. Eu tenho inclusive um colega Samuel, e isso é legal, que a gente... O que a gente está abordando em relação à flora é uma fotografia atual, mas as mudanças climáticas estão ocorrendo. Exatamente. E uma série de pesquisas, assim como a gente deveria. Fica aí para quem está estudando, para quem não sabe o que fazer, gosta de botânica, tem muita área para a gente pensar que é essa botânica aplicada, poxa, olha só, imagina só, você começa a produzir de uma forma sustentável, de uma forma legal, uma espécie, duas, dez espécies, elenca dez espécies ameaçadas, você fala, olha, essa produção, ela vem daqui e tal, tudo com rigor, olha que bacana. E além disso, você tem essa possibilidade de uso, que é da biodiversidade. Então, acho que isso aí é uma coisa realmente muito importante. pode falar, eu já ia concluir, posso? A última pergunta aí do Antônio, que ele está falando que devia ter valor agregado, mas olha que interessante, né? O Ripsalis pilocarpa, que é esse que eu mostrei agora, aqui a gente compra ele, a expressão, né? A preço de banana, né? Ele é super barato nas floreculturas. No exterior, ele é vendido caríssimo, ele é muito caro lá. Então, outro exemplo, o Philodendron pink princess, que é uma espécie, aí agora eu fiquei na dúvida, se ele é brasileiro mesmo, acho que é brasileiro, se não for, me perdoem, tá? Mas eu sei que eu conversando com uma inscrita do meu, uma seguidora do Instagram, ela disse, nossa, eu queria tanto um Philodendron pink princess, você não sabe de ninguém nos Estados Unidos que vende? Eu estou assim, mas como assim? É porque eu moro aqui, mas eu não sei de alguém, será que você não conhece algum amigo que é daqui? Eu falei, mas aqui no Brasil você encontra em qualquer floricultura. é um Philodendron que é marrom, é o erubécens, na variação variegata dele, né, que é rosa. Ele tem manchas rosas, é uma planta belíssima, mas que lá é extremamente cara. E isso é muito complicado, porque a gente aqui está perdendo as plantas para lá, não sei se é o exemplo do pink princess, né, mas já dei o exemplo do ripstallis, e realmente, esse extrativismo pode prejudicar e muito a nossa flora. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava comentando, então, uma coisa aí, eu estava falando para os botânicos, para quem quer seguir na botânica, uma é pensar na botânica aplicada, a outra é pensar no quê? Em estudos de conservação do ponto de vista das mudanças climáticas, modelagem de distribuição, que isso é uma coisa que o pessoal que estuda, o pessoal que se reúne para avaliar a vulnerabilidade das espécies à extinção, olham tanto para o presente como para o futuro. Porque uma planta que tem uma distribuição geográfica no campo cerrado, e se fazendo uma projeção para daqui a 200 anos, o clima na região mudar completamente, essa planta vai sofrer consequências certas. Consequências certas. Isso é uma coisa interessante, pode ir lá. Não, não, porque depois eu quero puxar uma pergunta e eu quero mudar um pouco de assunto, se você quiser comentar. A gente fala muito em aquecimento global, e às vezes a gente não consegue associar uma coisa do nosso cotidiano às vezes com isso. Então, por exemplo, plantas dependem de determinadas temperaturas para florescer, dependem de fotoperíodo, isso tudo está influenciando no seu ciclo de vida. Se a gente altera a temperatura ambiental, quer dizer, se é alterada a temperatura ambiental em níveis de graus, poucos graus, isso pode alterar completamente o ciclo de vida das plantas em relação a florescimento, em relação a frutificação, germinação de sementes. Ou seja, realmente essa questão do aquecimento global pode e infelizmente vai influenciar e muito sobre diferentes espécies no nosso planeta. Então a gente tem que tentar sempre diminuir isso, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Não é muita extração ilegal de orquídeas silvestres? Mesmo com a grande oferta de plantas cultivadas em bombeiros? Olha que coincidência, né? Eu conversei isso com você mais cedo, né, Rodrigo? Pois é. Gente, com certeza você já passou pela rua lá do centro da sua cidade. Eu sou de Belo Horizonte, tem muito isso aqui. E você viu uma pessoa lá sentada na calçada com uma caixa ou um papelão estendido na calçada cheio de mudinha de orquídea, né? Aí você pergunta para ele assim, quanto é? Aí ele fala, 10 reais. Você fala, nossa, eu quero 10, né? E qual que é o problema disso? Aí você vai pensar, nossa, mas essa pessoa depende daquela renda. Ô, gente, infelizmente, quando você vira alguma planta sendo vendida na calçada, foi retirada da natureza. Não tem como não ter sido retirada da natureza. Olha lá, o Cícero até falou aqui, ó. Eu já deixei de coletar plantas interessantes em um terreno baldio por ter consciência ambiental. Uma semana depois, o terreno foi totalmente limpo. Aí, aí eu tenho essa ressalvazinha. Sim. É uma... É, aí, ó. Ai, que bom. Conexão, então. Porque é muito interessante, isso já aconteceu uma vez, eu estava num lugar que tinha vários terrenos, né, loteamentos, e tinha lá um cacto, e o dono do lote falou assim, não, eu vou passar o trator aqui amanhã. Aí, eu fui lá e retirei aquele cacto e levei ele para outra região e plantei ele em outra região, né? Então, na realidade, é importante, sim, que a gente tenha essa consciência. Agora, é muito complicado, né? Quando a gente fala de loteamento, eu até arrepio, eu sei, então, que é da área da floresta, que é da mata, deve, deve, vai dar uma cabeça nessa hora, né? Olha, vou te citar um caso sem citar muitas informações e tal, um trabalho que eu estava, um relatório que eu estava fazendo hoje. Hoje, eu estava elaborando um programa ambiental, porque como funciona, Samuel? Sendo bem, para o pessoal que trabalha, está entrando na consultoria e tal, é legal a gente trocar essa ideia. O EARIMA, o Estudo de Impacto Ambiental, basicamente, qualquer processo ambiental que passa por uma análise de impacto, ele tem, primeiro, a parte do diagnóstico. Primeiro, você vai lá na área e fazer o diagnóstico, fazer isso, levantar as espécies, ver quais são e por aí vai, né? Tendo o diagnóstico, você vai pegar o diagnóstico, sobrepor em cima que há o empreendimento, o que vai ser feito? O loteamento, a indústria e tal, para você fazer, ah, peraí, então, tendo em vista essa vegetação, essa biota, fauna, flora e tal, quais são os impactos? Tem espécie ameaçada? Pô, o impacto é maior, né? Porque se tiver uma espécie ameaçada é um problema. A floresta, ela está bem conservada? O impacto, ele é mais significativo. Ah, mas a floresta, ela é muito degradada, é uma borda e tal. Tudo isso entra nessa análise. Feito o diagnóstico, avaliado o impacto, aí vem a parte dos programas. Eu estou trabalhando num projeto no Rio Grande do Sul, só para ter uma ideia, olha esse dado, Samuel, das 210 plantas que foram registradas na área onde vai ter lá uma linha de transmissão, há 40 espécies ameaçadas. A grande maioria delas são epíptas. Então, tem um PBA, que é um programa básico ambiental, específico para isso que o Cícero abordou, que é o resgate de epífitas. Então, nesse caso, olha como a importância da gente ter o conhecimento científico, saber reconhecer as plantas no campo, conseguir fazer esse tete a tete com a legislação. Então, num caso como esse, eu nunca tinha pego uma área que eu, de 200 espécies, 40, 20% das espécies possuem algum nível de ameaça. Então, o programa básico ambiental de resgate, de relocação de epífitas, ele vai ter que ser feito com bastante critério. E aí, o que é? É exatamente isso. A área está demarcada, vai lá o biólogo, antes, demarcar e coletar o que ele puder de espécies dando foco das ameaçadas. Ele não vai lá para resgatar em baúba, porque em baúba, com todo respeito em baúba, eu adoro em baúba, o bicho preguiça, ele adora em baúba, fica lá. Então, mas aí, o que acontece? Você vai resgatar espécies de interesse conservacionista e, claro, as espécies ameaçadas. Então, veja só, 40 espécies lá, boa parte são bromélias, orquídeas, tem ripsales ali na região nordeste do Rio Grande do Sul, então eles vão ser resgatados. Então, pega muito disso que o Cicero comentou, da importância de você, existe esse fundamento, numa área que vai sofrer uma supressão, o resgate de plantas, que a gente fala resgate de germoplasma, ele é uma atividade que já está, digamos assim, ela faz parte do processo, uma das condicionantes para que o empreendedor consiga a licença para instalar o empreendimento é apresentar para o órgão ambiental competente um plano para dizer, olha, um plano de maneira, eu vou fazer o meu empreendimento aqui, mas eu pretendo mitigar os impactos através de um resgate de plantas. E aí não tem jeito, é isso, subir na árvore, pegar as epífitas, as bromélias e tudo mais. Eu acho que nesse caso... Mas com esse conhecimento científico, né, que é importante também. Exato, exatamente, eu acho que isso é muito importante, isso é muito importante. E eu acho que isso é a base, né, a base para a gente conseguir, né, valorar a botânica no dia a dia das pessoas, né, acho que isso é o... Esse é o nosso papel aqui no YouTube também, né, Rodrigo? Pois é. O seu público, como que é o seu público, Samuel? Olha, meu público é muito variável, né, variado, perdão, mas ele é mais... É porque a gente tem estatística do YouTube, né? A maioria do meu público do YouTube são de mulheres acima de 45 anos. A maioria delas é... A maioria é mulheres acima de 45 anos. No Instagram já é um público um pouco mais jovem, a partir de 20, de 25 a 35 anos é a maior parte do público do Instagram. Mas, ou seja, eu estou cansando todo mundo, né, porque acaba que a gente faz o mesmo projeto, tanto no YouTube quanto no Instagram. Ô, Rodrigo, só um comentário. Na hora que você estava falando de coisa séria aí, eu li o comentário do meu pai ali. Aí eu comecei a rir aqui, né, porque assim, Rodrigo falou lá de extinção e eu aqui... Ô, pai, beijo! Beijo, família linda! Ô, vou colocar aqui o comentário do paizão ali dando audiência. É uma audiência mais importante para ti, claro, com certeza, né? Meu pai e minha mãe estão lá, a Fátima e o Hernani. Bacana, muito legal, muito legal. Ó, eu vou colocar uma outra discussão aqui para a gente trazer. O meu amigo Silvano, né, nesse movimento de Bird Jungle, também a cultura da meliponicultura agregada, que seria muito interessante entre essas duas vertentes, né? Vegetação, mas abelha nativa nas áreas urbanas. O que você acha? Olha que fantástico! Eu ainda não tenho, ainda não faço meliponicultura, mas eu conheço várias pessoas que estão fazendo, eles já estão me convencendo a trazer isso aqui para o meu apartamento, agora que eu tenho uma área externa, né? E aí eu aproveito e pergunto para o... Qual foi o nome mesmo? Desculpa! É o Silvano. É o projeto mais grande, mas o nome dele é Silvano. Dentro de um apartamento é possível ter abelhas? Dentro, na parte interna mesmo, eu tenho receio é disso, né? Mas na minha área externa já é uma possibilidade. Eu tenho um amigo que é o Marco Júnior, ele é o canal Marco Júnior Orquídeas, e ele cultiva orquídeas, e ele é meliponicultor, ele tem uma grande quantidade de... Eu não sei as terminologias técnicas, tá? Se eu estiver falando errado, me perdoe, caixas de abelhas, acho que fala caixa de abelha mesmo, né? As caixas lá de madeira, e ele tem essa grande quantidade de abelhas lá na coleção dele, então. Ele também faz a meliponicultura. Acho que é uma prática super válida, eu acho que é fundamental, assim, que as abelhas são essenciais, a gente não tem dúvida, né? Quem tem um mínimo de conhecimento sabe da importância das abelhas na polinização. Se você que está assistindo a gente não sabe, a gente explica, né? As abelhas polinizam as flores de várias plantas. como é que a gente fala aí? É entomofilia, né? De abelha tem o nome. Será? Olha, eu falaria entomofilia. Que é a polinização por insetos, né? Então, as abelhas são animais extremamente importantes na polinização. Muitas frutas que a gente come só existem porque as abelhas polinizaram, né? Então, realmente, elas são essenciais para a manutenção de algumas espécies na natureza. E criar a feira... Samuel, a questão da polinização de lavouras. Isso, também. A soja, por exemplo, que vem, se não tiver lá uma florestinha e tal, imagina, olha o valor desse serviço ambiental. Se você não tem polinização, você não tem a produção agrícola que move aí o Brasil. E o mais legal da meliponicultura é que são abelhas sem ferrão, né? Então, não tem nenhum risco de você ser ferroado, seu animal ser ferroado, seu filho ser ferroado. Aqui, ó. Cadê o meu? Aqui, eu nunca me perco. Aqui, ó. Não, isso aqui estava inchado. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que isso aí, sabe com esse negócio de ficar em casa? Ah, eu saí de casa, a abelha chegou e falou, vai, volta pra casa. Eu estava andando, de repente, eu encostei numa árvore e tal, e aí, quando eu levantei, eu vi, ah, olha, o espinho, encostei no espinho, eu tirei o espinho, tinha uma abelha na camiseta, mas ela pegou ali a... e tacou, vê? Tá louco. Tá louco. Meu pai, que também viu a cena que aconteceu comigo na fazenda dos meus avós, fui tirar o jambo do pé, eu não vi que o lado de trás dele estava comido com o marimbondo lá, o nosso marimbondo, cavalo, preto. Eu dei um berro, que eu acho que eu acordei o mundo que estava lá em volta, né? E saí correndo pra dentro de casa, mas, bom, vamos voltar, né? Já estão viajando aqui. Com certeza. Eu queria falar uma outra coisa, em relação a essa questão de retirada da natureza, existe uma coisa que é feita no cultivo de plantas, que é a criação, literalmente, intencional de híbridos. Híbridos de vários, variedades, né? Eu tenho alguns exemplos clássicos aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essa coisa horrível aqui, ó, outra coisa feia, né? Olha, que linda! Essa aqui é uma begônia maculata, olha o verso da folha dela, que coisa mais perfeita. É a begônia maculata, na sua variedade, white, né? A gente fala begônia maculata, white. A begônia maculata, original, ela só existe em três lugares, em três estados brasileiros. Ela é, três não, quatro estados. Ela é literalmente do sudeste. Ela é uma planta nativa endêmica do sudeste brasileiro. É. A maculata original. E aí, esse cultivar, né, essa variedade aqui, foi produzida ao acaso, ela surgiu e aí viram que ela tinha essa folha bem mais vermelha atrás e essas bolotas gigantescas, vou colocar bem perto aqui pra vocês verem, nas folhas, os cultivadores falaram assim, gente, nós queremos vender isso aqui. E ela foi vendida caríssima, caríssima. Obviamente, esses cultivares chegam primeiro nos Estados Unidos, Europa, depois vieram pro Brasil, né? E agora no Brasil você tá encontrando em tudo quanto é floricultura. O legal disso, da gente pensar, é que amar essa planta significa não retirar da natureza. Isso é genial. Isso é muito interessante. Esse outro exemplar que eu tenho aqui, ó, tá até preto no vídeo, né? Ela é vermelha. Gente, isso aqui não é aquela... Parece tá roxo, né? Gente, essa suculenta... Ah, acho que aqui vai ficar melhor. Essa suculenta não é daquelas pintadas. Existe uma técnica hoje que veio da Holanda chamada de Make-up Suculents, ou seja, de plantas maquiadas. Aquilo é realmente uma tinta passada. Essa não, essa aqui é natural. É a cor dela de verdade, tá? Essa é uma híbrida chamada, é a híbrida da variedade Atlas, da Echeveria Agavoides. A Echeveria Agavoides é verde. Essa é vermelha, quase preto, né? Quase roxo, assim. Se eu amo essa planta e quero ter ela no meu apartamento, como eu tenho aqui, eu não vou tirar da natureza porque ela não existe na natureza. Essa coisa é muito doida, né? Híbridos, híbridos criados não tem na natureza. Aquelas Echeverias gigantes pra quem me acompanha aqui no meu canal, não existem na natureza, né? Essa Cali Argêntia que eu já mostrei, não existe na natureza. Ela é um híbrido criado, né? Então, é legal gostar dos híbridos nesse sentido. Eles preservam o meio ambiente. Olha que genial. Isso é muito fantástico. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí vem uma pergunta sobre árvore. Você tem alguma ideia, alguma espécie de árvore pra sua Urban Jungle? Pro docel da Urban Jungle? Pois é. Foi uma dúvida aqui do próprio... Dentro do apartamento, só se ela ficar muito próxima da janela, tem, por exemplo, uma planta que é uma árvore que cresce muito. Ah, lembra a gente como que eu podia esquecer? Tem duas fabulosas, que são, inclusive, do gênero ficus. O ficus lirata e o ficus elástica. Deixa eu ver se eu consigo aqui o marido trazer pra mim. Mas o ficus elástica é aquele mesmo que quando cresce ele acaba com tudo, né? Só que aí eu cultivo aqui, eu tenho um, inclusive, variegata, que eu cultivo em vaso e ele não cresce tanto, né? Ele tem um desenvolvimento menor. Pode gritar o marido? Não, fica lá. Tranquilo. Pô, que legal. Olha como é maluco isso, né? Uma mesma espécie que aqui na Rebouças, em São Paulo, tem um ficus que ele mudou o caminho do corredor de ônibus, né? Ele mudou o caminho do corredor de ônibus. O pessoal teve a grande ideia de plantar um ficus elástica no meio fio de uma rua, né? Então ele cresceu e aí os ônibus fazem isso pra desviar do fio. Pra quem não tá entendendo, eu vou... Vai chegar... Chegou a planta aqui? Opa, legal, legal. Você vê, a produção. É a sua produção. Você chama a produção o ponto eletrônico, né? Esse é o ficus elástica. Essa é a versão variegata, né? Que é mutante e tem essas regiões que tem uma fila na folha. Todo mundo já viu dessa planta que tem a folha bem escura, um verde bem escurão, quase marrom. Essa planta tem raízes escoras gigantescas, né? Vão nascendo as raízes e quando elas encontram o solo, aí elas engrossam. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, lá do lado da... do hospital, das clínicas, pertinho ali do extra, tem uma árvore tão grande que uma pista ficou tomada por ela. E essa belezura aqui é o ficus lirata. Ah, conheço. É o ficus lirata. Muita gente viu essa planta já em revistas de decoração. E aí, como ela tava lá enfeitando, a galera achou que essa planta dá conta de ficar dentro de apartamento no ambiente sombreado. Não dá. Ela precisa ficar numa janela mega iluminada, se possível, com sol da manhã. De verdade, essas duas espécies são espécies de sol pleno. Elas precisariam de seis horas diárias de sol. Mas dá pra... Dá pra dar uma possibilidade com três horinhas. Ela não vai desenvolver tanto, mas também fica bonita do mesmo jeito. Tá? Legal. Bacana. Bacana. O pessoal tá falando um pouco aqui dos híbridos, né? E aí, isso é uma coisa que não é natural, né? É uma coisa que é fruto de reprodução, né? É uma reprodução meio que forçada, né? Basicamente é isso. O quê? O híbrido? Então, existem híbridos naturais, tá? Bom, vamos lá. O que é híbrido, né? Biologicamente falando, o híbrido é o resultado de um cruzamento. Não tô falando no sentido da genética, quando a gente fala de Azão, Azinho, Bzão, Bezinho, que é o de híbrido. Não é isso. Tô falando de uma planta híbrida, um organismo híbrido é o gerado por um cruzamento. Ele pode ser ocasional, ele pode ser aleatório, ou ele pode ser intencional. Em muitos casos, ele é intencional. Você pega o pólen da flor e leva pra região masculina, perdão, feminina da outra flor. Põe no estigma de outra espécie, perdão, não é isso mesmo, de outra espécie. Eu achei que eu tava falando errado, mas tá certo. Vamos lá. Vou dar um exemplo pra vocês aí, se alguém coleciona suculentas, vai saber disso. Por exemplo, a Echeveria black prince, que é uma Echeveria, essa eu não tenho pra mostrar, infelizmente, mas a Echeveria black prince é o resultado de um cruzamento entre duas espécies muito conhecidas, que são da natureza. A Echeveria chaviana e a Echeveria afines. Então, pegou o pólen de uma delas, colocou no estigma da flor da outra espécie, aí gerou a polinização, gerou o fruto e dentro desse fruto tinha sementes e algumas dessas sementes geraram essa planta super comercializada e baratíssima. É uma das plantas mais baratas que você encontra no... Não vou fazer propaganda de supermercado, né? Nesses supermercados aí, hipermercados, né? A 10 reais, 12 reais, uma planta desse tamanhão assim, né? Então, a Echeveria black prince é um híbrido intencional. Alguém pegou o pólen e levou pro estigma da flor da outra planta, né? Pra fazer isso aí. Bacana, o Cícero trouxe uma ideia aqui de por que não cultivar a figueira a mata-pau nativa? Tem muitas figueiras nativas no Brasil, né? Ah, porque eu não quero uma mata-pau na minha urbancel, não. Mas você sabe que ela é bonita, viu? Ela é... E muitas vezes ela é meio epífita, né? Porque às vezes ela germina lá na árvore e ela vai descendo, descendo e alcança o solo. Uma coisa fantástica, né? Pra quem não entendeu, gente, por que ela chama mata-pau? As raízes da planta vão crescendo e formando uma trama. E essa trama às vezes forma um cilindro e dentro lá fica o tronco da árvore onde ela subiu, só que a árvore de dentro não consegue mais crescer. Passa o tempo essa árvore morre, né? Por isso o nome mata-pau. É uma planta muito curiosa, é linda. sem dúvida, sem dúvida. Lá na nossa base a gente tem uma figueira mata-pau que cresceu em cima de um jatobá. Mas ainda o jatobá tá bacana, né? Uma árvore forte, uma árvore adulta e tal. Uma coisa fantástica, fantástica. O pessoal tá falando aqui, não indique ficus elástica porque o povo depois vai plantar na praça e arregaça com tudo. Pois é. Então, por isso o cultivo mesmo dentro do apartamento, né? No apartamento. dentro do apartamento. Isso aí é uma outra questão que a natureza revelada também trouxe aqui, o Armando. O que você diria do contrário, ou seja, a introdução de plantas exóticas na natureza. Olha que legal o gatinho atrás de você, ele vem dar o ar da graça. Realmente. A Morgana. A Morgana. Ela não pega a sua planta aí? Não faz o nosso emprego? Tem mais uma também, tem a Sol, mas a Sol tá dormindo ali. Então, isso é uma coisa que até eu queria fazer, fazer vídeo, mas eu tava esperando um parceiro aí que queria fazer comigo, mas vamos lá. A base, os gatos são muito curiosos, né? Então, o que eu faço? Por exemplo, quando essa planta chegou aqui, a begônia, ela chega, eu coloco na mesa e coloco os gatos em cima da mesa pra eles cheirarem, pra eles perceberem, sentirem o cheiro, verificar tudo. Quando você coloca um elemento novo no ambiente onde você tem gato, eles atacam, eles arranham, eles mordem, né? Então, realmente, fazer o bicho participar do processo da chegada de uma planta nova, evita que eles ataquem aquela planta depois, isso a gente já verificou. Mas tem planta que não tem jeito, gato destrói, gato destrói a venca. Você pode fazer, ele testar, nossa, eles, é impressionante, eles comem a venca toda, destrói essa mambaia, que é terrível. Aí, tem até uma história legal, mas isso a gente pode até fazer um vídeo depois, tá? Porque aí não tem assunto, não é assunto da nossa live. Que é a questão de plantas tóxicas. Tem muita falácia sobre plantas tóxicas na internet. Se você digitar lá, planta tóxica pra gato, vão falar que a monstera deliciosa, que é a crostera de Adão, é tóxica pra gatos. Mas no terceiro vídeo do canal, eu pesquisei em artigos também, que comprovaram que a toxicidade, a toxidez da monstera deliciosa é mínima. Então, o gato precisaria comer uma monstera gigante inteira pra ele ter um problema, realmente. Agora, tem plantas que realmente não tem, são inegavelmente tóxicas. O Comigo Ninguém Pode, de Efembáquia, né? Todas o gênero de Efembáquia. E uma que é tóxica pra caramba pra gato, que é o lírio. Mas não o lírio da paz, espadfilo, não. Os lírios da família Emerocalidace, acho que agora tudo é Emerocalidace, né? Acho que é. Os lírios tradicionais de flores grandonas, coloridas, né? Esses são tão tóxicos que gatos podem morrer de insuficiência renal se comerem partes desse lírio. Então, não tenha lírio em casa se você tiver gato. Esse realmente pode. Sem dúvida, sem dúvida. Eu ia puxar essa pergunta aqui do Armando, da questão das espécies exóticas, né? Eu acho que isso é muito, é importante, né? A gente também ter essa, por mais que a gente tá falando aqui das plantas raras, que a gente traz uma espécie rara, exótica, de outro país e tal, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas um processo de invasão biológica, ele não começa assim com uma espécie. Você tem uma chacra, eu quero plantar uma espécie, pelo menos, eu não sei a sua opinião, Samuel, mas pelo menos você pegar uma espécie, ah, eu trouxe uma árvore, eu trouxe uma erva, né? Um arbusto exótico, eu vou plantar na minha chaca, que é do lado da floresta. Isso não vai começar um processo de invasão. Isso não vai, certamente. Primeiro que a espécie tem que ter um potencial de invasão, né? Ela tem que ter. Aí outra, além dela ter um potencial de invasão, ela tem que ter um histórico de, pô, por que que a braquiária se tornou invasora no interior? Porque plantaram, plantaram rodo, né? Por que que a jaca se tornou invasora? Porque não plantaram um pé de jaca, plantaram 10 mil pé de jaca. Tem um histórico, né? Que levou a invasão, não é verdade? Ou seja, essa plantinha minha aqui no meu apartamento não tem o potencial de impacto ambiental significativo. Eu tenho uma planta, né? Sim. Então, o pólen dela não vai gerar uma reprodução cruzada que vai gerar uma alteração significativa. Eu sei de um caso, eu não me lembro onde, eu ouvi isso na faculdade. Aquelas coisas que o professor conta, mas não tem a referência, né? De uma vez, introduziram uma salvinia num lago ou num rio, não sei. A salvinia é aquela samambaia flutuante pra quem não conhece. Isso, é aquática, né? Isso. Não, tô falando pra você não, né, Rodrigo? Você sabe. Pra quem tá nos acompanhando aqui, né? Ah, eu conheço. Ah, eu gosto, né? Eu vou levantar a mão. Mas aí, introduziram a salvinia, só que, de novo, não foi um pezinho, né? Não foi uma plantinha, foram milhares dela, e aí ela dominou, porque a proliferação da salvinia é muito rápida, e ela tomou o curso d'água lá e gerou eutrofização, né? Então, realmente, é muito complicado. É o que acontece aqui na Lagoa da Pampulha, com o Aguapé. Tá. Teve um período que, assim, Lagoa da Pampulha e da Petrobras. A da Pampulha não tá mais, já conseguiram eliminar o Aguapé. Mas a Lagoa da Petrobras, por exemplo, nossa, é impressionante. Você passa lá e tem até assoreamento já em vários trechos da lagoa por causa dessa questão de invasão. Eu não me lembro o Aguapé é nativo? Nossa, acho que é, né? O Aguapé é nativo. É, mas ele foi introduzido lá, né? Ele não tava lá. Lá ele foi introduzido. Esse conceito é importante também, porque nem toda espécie nativa ela é do território nacional, né? O Brasil é um país continental. Tem espécies que são amazônicas, tem espécies que são da catiga. A coroa de frade é um caso dessa. Então, por exemplo, uma coroa de frade, aqui em São Paulo, ela é nativa não regional. Então, ela recebe essa classificação. Ela não é exótica. Exótica é o que vem de um outro reino biogeográfico, que vem da Ásia e tal. Pode ser que a coroa de frade, há um milhão de anos atrás, na última série C, que ela desceu pro estado de São Paulo. Pode ser. Mas hoje, 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 não é uma planta nativa. Você já teve algum caso de híbrido que colonizou o ambiente natural? Conhece algum relato nesse sentido? Flávio pergunta. O híbrido colonizou o ambiente natural. Eu desconheço. Não, eu não conheço também não. Infelizmente, eu não consegui... Nada veio na minha cabeça aqui agora, não. Sim, pois é. Estou vendo alguma pergunta. Pergunta, basicamente, a gente já... O Ângelo respondeu, ó. A salvínia molesta foi introduzida em lagos na África e acabaram com a pesquisa pesqueira. Obrigado, Miguel. Olha que legal a informação. Fantástico. Bacana, bacana, legal. Boa. E uma pessoa lá em cima também confirmou aquela história. Era a pesquisa da Fiocruz mesmo. Da Fiocruz. Que confirmou que as bromélias não estão relacionadas com a proliferação de mosquitos da dengue. Sim, bacana. Muito obrigado. Tem uma pessoa que falou isso lá também. Bacana, muito bom. E para os seus alunos, meu amigo Samuel, o que você... Você, como está na sala de aula, é um curso técnico, né? Isso. Eu dou aula para o... Na realidade, é o ensino médio junto com o técnico. Ah, legal. Aquele ensino profissionalizante, né? Na realidade, ele é chamado de integrado. Literalmente, os alunos têm todas as matérias tradicionais, química, física, biologia, português, né? E, além disso, eles têm as matérias técnicas. É assim que funciona uma instituição federal de... E aí, de lá, eles vão fazer a faculdade. Se quiserem, vão para a faculdade. Ou já saem aptos ao mercado de trabalho mesmo, né? Entendi. E eu imagino que os seus alunos devem... Muitos irem para a biologia, não é, não? Influenciados com você. Na realidade, a gente tem vários excelentes profissionais da biologia lá no Cefete, né? Graças a Deus. Tem muita gente que vai, sim. O objetivo do Cefete não é formar ninguém para a universidade, mas acaba que muitas pessoas entram no Cefete por serem um ensino de qualidade mesmo, de excelência, né? Nós temos duas escolas federais aqui em Belo Horizonte que são de excelência. O Coltec, o Colégio Técnico da UFMG, e o Cefete, né? Digo, o federal, né? Que é a escola gratuita. São essas duas instituições aqui. Tem os IFES também. Aliás, nós, gente, até cometi gaf, né? Tem IFES em BH também, me perdoem, tá? Tem instituições federais que não são nem Coltec e nem Cefete. Por serem assim, são de excelência. E muita gente vai para o Cefete ou vai para a Coltec por essa vontade de ir para a faculdade. Mas não, é o objetivo primordial, digamos assim. E eu dou aula para o ensino médio, né? E ser youtuber no ensino médio tem suas vantagens, né? Então, quando você vira... Igual no começo do ano eu cheguei, não. Então, eu tenho 90 e tantos... Já tinha 90 e tantos mil inscritos no YouTube, né? Legal. Aí eu falo, nossa, vou ganhar 100 mil, vou ganhar a placa! Então, tem toda essa pegada jovial que realmente acontece quando você dá aula e você acaba sendo influenciador digital. Isso é muito divertido, né? Tem um ponto muito positivo e muito legal nesse sentido mesmo. Sem dúvida. E mostra, né? Eu acho que essa questão do empreendedorismo, né? E que eu acho que é algo que, inclusive, a gente vai fazer no nosso canal do Natuor, que a gente vai fazer uma live na terça, que biólogo, ele, de modo geral, ele não tem essa veia empreendedora muito. Na média, é algo que eles não têm. Eu acho que a gente fazendo esse nosso trabalho, mostrando que biólogo pode ser empreendedor, tanto na área... Isso é um caso que é um professor que tem um canal e o canal tem um sucesso danado. Você conversa com muita gente. Eu acho que isso é fantástico, né? Isso é fantástico, bacana. Só pegando as últimas perguntas aqui, o Marcelo falou sobre invasão, tem umas muito complicadas, né? Que eu falei que uma, uma andorinha só não faz verão, né? Tecomestand, basta uma que invade tudo. É, Marcelo, sem dúvida. Tecomestand é um IP de jardim. Tem a tecoma, não lembro. Não é o IP de jardim. Não é o IP de jardim. O IP de jardim. É, o IP de jardim, ele é uma espécie realmente complicada, mas a gente tem que olhar também o entorno, viu, Marcelo? Se você plantar uma tecoma em meio a uma mata bem conservada no interior, essa mata, ela tem uma proteção própria. Agora, você pega uma matinha urbana, isolada e tal, aí acho que a tecoma vai que vai. Então, isso é uma coisa importante também se comentar. André, as canas do brejo podem ser encontradas longe do litoral? Canas do brejo é costos, gênero costos. Conhece gênero costos? Conheço. São plantas lindas de cultivo interiores, né? São belíssimas, né? Da família Zingiberace. Isso, acho que, se não me engano, é costaça. Ela é da horta Zingiberace. Zingiberace, tem razão, perdão. Isso, é, mas a família é costaça. E ela, de modo geral, ela está bem associada ao litoral, viu, André? Ocorre na Amazônia também, tá? Então, é um gênero bem de ombrófila. Eu conheço, das minhas andanças, eu sempre vi nas Terras Baixas, na região litorânea. Muito legal. Vamos para a última pergunta, para a gente dizer tchau. O pessoal está falando aqui. É sempre que você vai colocar essa pergunta? Alguma planta que você não tem, está falando difícil, tipo santo grau? Olha isso, que beleza. O que falta para a sua Urban Jungle, para as mil espécies? Mil e uma, qual que vai ser a mil e uma? Olha que coisa complicada, né? Eu, obviamente, como colecionador de plantas de Urban Jungle, conheço muito bem e sempre desejei ter um Philodendron Espírito Santo, né? E aí, conheci um cara que tinha e falei, olha, eu quero criar um projeto que, não pode ser nem se pode contar isso, né? Mas quero criar um projeto. E aí, veio a pandemia. Mas um projeto de produção, de mudas dessa planta, na tentativa de reintrodução dela na natureza. Contei isso para o cara. Ele tinha lá uma ou duas mudas dele. Eu falei, olha, quero isso. Será que você me cederia uma muda? Eu falei, com certeza. Aí, ele me deu uma muda do Espírito Santo, que é o Philodendron. É a arace mais rara do mundo. Olha! Ela é uma das plantas mais... Eu acho que ela é a planta mais desejada dentre os colecionadores de Urban Jungle, né? E aí, ele me deu a plantinha, uma mudinha pequenininha, que tinha lá três folhazinhas. Aí, passou um mês, ele me ligou e falou, olha, não, estou com vergonha de você, que você é um influenciador digital. Vem cá em casa, que eu vou te dar uma decente, né? Aí, ele me deu uma planta grande já, com folhas grandes. Então, eu tenho essa na minha coleção. E a outra vai para a pesquisa. A minha intenção é realmente desenvolver essa técnica da produção de cultura de tecidos. No Cefete, a gente tem um laboratório de biologia que tem uma capela de fluxo laminar, que é essencial para a produção disso, né? Então, eu já estou com um projeto encaminhado para fazer essa ideia de produção dessa planta, não para vender. A intenção não é essa. A intenção é econômica. Eu ia falando econômico de novo. A intenção não é econômica. A intenção é ecológica. A intenção é reintroduzi-la. Para vocês terem ideia, essa planta só existe, pessoal, em três municípios do estado do Espírito Santo. Três municípios, né? Uma planta super endêmica. E ela praticamente não existe lá mais. Agora, você vai para os Estados Unidos, essa planta é vendida muito cara. Ela chega a custar 5 mil dólares em leilões dessa planta lá nos Estados Unidos. Aí, até o negócio que a gente estava falando antes, que até não comentamos, né? Saída e entrada de plantas. A legislação impede que isso aconteça. Mas quantas vezes a gente já viu planta nossa lá fora e como é que isso foi parar lá, né? De forma inercial. Não é biopirataria. E como que as plantas... E para cá, gente... E olha que bizarro. Eu não consigo ir lá nos Estados Unidos, comprar um espirito sante e trazer ele para cá. É proibido, né? Se eu chego com essa planta na alfândega, eles jogam ela no lixo, né? Olha só. Isso é muito complicado. Tem formas legais de fazer isso, mas você tem que pegar um... Eu não sei as coisas todas, mas tem acho que dois documentos. Um deles é de... É coisa da vigilância sanitária. Você tem que provar que aquela planta não está contaminada, não vai gerar alteração. É uma burocracia danada. Então, o que o povo acaba fazendo? Enfia, enfia na mala e vai tentar passar escondido. Né? Infelizmente, isso ainda acontece. Isso é horrível. E isso só mostra, né? Acho que como um resumo do nosso bate-papo, né, Samuel? Que nós não valorizamos da forma como deveríamos a nossa flora, a nossa biodiversidade. Nós temos um patrimônio genético, um patrimônio que poderia ser muito melhor apresentado, muito melhor valorizado. E eu acho muito legal. Eu não sabia desse seu projeto. De repente, isso é uma sementinha, né? Para você mostrar a viabilidade, né? De você fazer essa produção. Não para... Como você falou, não é para nível econômico, ponto de vista econômico. Mas para mostrar aqui, você pode pegar uma espécie rara, né? Introduzir na natureza, ou por que não, né? Um produtor olhar para isso e falar, poxa, que legal. Deixa eu fazer um trabalho, ó. Você, influenciador digital, para mostrar a importância. Olha essa espécie que a gente está produzindo. que é uma espécie nativa endêmica do serrado, do campo rupestre. Mas o que é o campo rupestre? Vai fazer com que as pessoas aprendam. Porque essa planta vive ali. Coroa de Prádio. O que era importante? A caatinga. Qual a importância da caatinga? Então, você leva um conhecimento, um serviço de informação atrelado à biodiversidade intrínseca. Eu acho que isso é fundamental. O Miguel Ângelo comentou ali, ó, que no Inhotim, eles estavam estudando essa possibilidade. Ô, Miguel, eu conversei com o Juliano Borim, que é o botânico, quer dizer, ele é, acho que ele é engenheiro agrônomo, esqueci agora. Ele é o botânico responsável, né, pelo Inhotim. Não lembro qual é a formação. Ele é o, obrigado, ele é o curador botânico do Inhotim. E o Juliano Borim, eu já fiz até uma visita botânica, ele me mostrou as estufas de produção de mudas lá do Inhotim, inclusive, que não é aberta visitação, né, mas eu fui lá. E lá, eles tinham, sim, esse projeto, mas ele não continuou. O responsável pelo projeto era o Eduardo Gonçalves, inclusive, um dos grandes pesquisadores, ele é da anatomia vegetal também, mas ele também está ligado à taxonomia vegetal. Não, Pedro, ele é da taxonomia, né? Acho que é da taxonomia de arássia. Isso, Eduardo Gonçalves. Isso, ele mesmo. E ele descobriu, por exemplo, o filodendron Ricardói, o filodendron Bernardo Pazzi, né? Então, na realidade, ele estava nesse projeto, mas ele saiu do Inhotim, ele não está lá mais. Então, não estão fazendo mais, entendeu? Sim, sim. Ah, que legal. Uma pessoa legal que você chamar para fazer live, o Eduardo Gonçalves. É mesmo? Ele tem um livro, eu comprei o livro dele, que se chama Se Não Fugir é Planta. Ele produziu o livro do Dr. Lorenzi, e não produziu o livro com o Lorenzi, um de morfologia vegetal? Esse é só dele. Não estou lembrado. Eu acho que tem um livro de morfologia vegetal que é dele em parceria com o Lorenzi. Ah, é legal. Bem legal. Bem bacana. Muito bom, muito bom. Samuel, olha... O livro que chegou da produção trouxe livro. A produção trouxe. Se Não Fugir é Planta. Olha que bacana. depois eu quero conversar com ele para a gente trazer um conteúdo aqui para o canal. Bem legal. Bem bacana mesmo. Olha, Samuel, a gente já está aí há uma hora. A gente falou que ia ser uma hora de live, não mais que uma hora. É difícil. O pessoal vai mandando perguntas. O pessoal deixa para perguntar no final e tal, e aí as perguntas vão sendo interessantes. Uma vai sendo levada para a outra, né? Que legal um bate-papo para levar uma... Mais um bate-papo para levar para a aplicação botânica. Eu acho que isso é muito importante. E quero agradecer a sua presença aqui, esse tempo que você doou para o canal. Parabenizá-lo por esse conteúdo riquíssimo que você leva para as pessoas. Olha, é um trabalho muito bonito mesmo. Parabéns. Todos os elogios. Enfim, fala o pessoal deixar sempre o joinha para cima dos vídeos. Por favor, compartilhem o vídeo aí nas redes. Sigam o Samuel. Samuel, muito obrigado, viu? De coração, mano. Gente, o Rodrigo, muitíssimo obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Sempre precisar, pode me chamar aqui para qualquer tema relacionado a botânica que estou disponível. Pessoal, muitíssimo obrigado a todos e todas vocês que estão aqui também com a gente. Obrigadão do fundo do coração e qualquer coisa, me sigam lá também no Um Botânico no apartamento, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Estamos lá divulgando ciência e jardinagem para todo mundo. Com certeza. E olha, já fica o convite quando você tiver os resultados dessas suas peripécias científicas. Eu acho que vai ser muito legal você trazer aqui para o pessoal para falar é legal, dá, não dá e aí a gente discute enfim, outros pontos. Muito legal. Teve um comentário acima falando de vamos fazer uma live de espécies exóticas invasoras e por aí vai. Semana que vem, pessoal, vou receber provavelmente o doutor Melo. Melo, ele é pesquisador do IEF, Instituto Florestal, trabalha com restauração ecológica há algumas décadas. Muita experiência como plantar, as experiências do que dá certo, do que não dá certo. Quem trabalha com restauração, quem gosta de plantar árvore, vai gostar muito dessa live. Convido você, Samuel, já não é para plantar árvores no apartamento, é para plantar na beira de um rio e tudo mais, mas está valendo, está valendo. Com certeza. Bacana. Muito obrigado, pessoal, deixando o convite de novo para a semana de lives, dia 3 a 9 de agosto, para quem quer aprender a classificar vegetação, levantamento de estudos, fica o convite, veja abaixo do link, abaixo do meu vídeo aqui, link para maiores informações. Muito obrigado para todos que estiveram presente, até a próxima semana, Samuel, de coração, mais uma vez, brigadão. Grande abraço, boa noite para você. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.